Gosta de brincar com tudo que não é brinquedo, né filha? Vocês viram por que eu preciso largar do celular? Porque fez... Tem que dormir no quarto dos pais a noite que tiver, pega. Maçã, filha. Ele tem esse detalhe, tem botão aqui. Pega. Bom dia, gurias. Tudo bem? Mais um vlog no canal. Vou gravar pra vocês. Eu quero gravar... Ó, escuta o barulho. Escuta o barulho. De quem é que tá fazendo fuzar com essas horas da manhã. Vou mostrar pra vocês. Subi aqui no quarto e eu vi que minha mãe tava sentada na minha penteadeira. Falei, gente, minha mãe toda vendo meus produtos. E cadê a menina, né? Que ela tava com a Cecília. Falei, gente, onde tá aqui? Olha só aqui. A pitoca sentada em cima da penteadeira. Abriu a minha necessaire de maquiagem. E tá fazendo o quê? Bagunça. De quem diz que eu gosto, mamãe? De bagunça. É. Bagunça e barulho. Ó, bagunça e barulho, né, Cecília? É isso que eu gosto. Gosta de brincar com tudo que não é brinquedo, né, filha? Joga tudo. E hoje é dia de vacina, né, filha? Tadinha, mal sabe o que eu espero. Hoje é dia de vacina, de seis meses. Vacininha. A titia da Nina Saúde veio aqui em casa e vai dar vacina na minha pituquinha. Vai dar vacina na minha pituquinha. Olha lá a titia da Nina Saúde. Inclusive, a gente tem cupom, vou deixar aqui pra vocês, pessoal aqui do Espírito Santo, da Grande Vitória. Tem cupom de desconto na Nina Saúde. Eles vão atender em casa, levam tudo esterilizado. É muito bom. A gente sempre faz as vacinas com eles, todos os meses. Né, meu amor? Que gostosa a minha gotinha. Que gostosa a gotinha. É doce? Uhum. Já demos a vacina na Cecília. Eu sempre dou Tilenol pra ela, esse baby aqui, ó, Tilenol Baby. Por mais que ela não tenha reação, não tenha febre e tal, eu sempre dou. Geralmente eu dou após a vacina, né? E eu me sinto melhor, assim, porque eu acho que evita de dar tanta dor, de dar febre, de dar reação. Então, tem pediatras que não gostam que dê antes da vacina. Tem pediatras que dizem que não faz diferença. Então, geralmente ela toma vacina, eu espero um pouquinho e dou remedinho. E ela tá aqui brincando no bercinho agora. Tá aqui a minha pincheja. Ela ama brincar com essas pecinhas, gente. A gente ama, 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 ama. Tenho que comprar alguns brinquedos pra Cecília de pecinhas, porque ela quase só tem, assim, mordedor. Essas coisas mais de criancinha mesmo. E ela diz que eu já tô uma moça, mãe. Eu não quero mais só ficar brincando de mordedor. E aí, hoje à tarde, vai chegar a da Toy, da Toy Delivery, que é a nossa parceira aqui na Grande Vitória. Uns brinquedos de encaixe pra você, né, filha? A mamãe encomendou lá da Toy, pra você brincar. Uns brinquedinhos lá da Toy. Porque ela só tem mordedor e ela gosta de coisa assim, ó, peça, coisa colorida, sabe? Né, princesa? Então, hoje à tarde vai chegar. Vai chegar o brinquedo da Toy pra gente. Tchau, 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 tchau. Deixa a mãe desligar o ruído branco. Abrir a janela. Ai, mãe, que claridade. Vamos desligar o ar? Ei, minha piseja. Ih, mostra que você dorme nesse berchinho aqui, muito gostosinho. Muito gostosinho. Ela dorme dentro do ninho ainda, gente, porque quando eu tiro o ninho, a cama fica muito espaçosa. Ela se bate, se bate, se bate e não consegue dormir. Então, o ideal é que a gente não deixe o ninho, nem o kit berço, pro bebê dormir sozinho. Mas, pra gente, foi o que funcionou, porque a Cecília não consegue dormir sem o ninho. Ela se bate, se bate, se bate. Só que o nosso ninho, ele era fechado aqui, né? Só que daí a gente abriu. E daí ficou curto. Daí eu coloco esse travesseiro aqui, ó, pra emendar. Né, filha? Trocar sua fralda, que tá cheia de zizi. Tá cheia de xixi, 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 xixi. Ai, gostosinha, linda da mamãe. Como é que tá a vacina? Deixa eu ver a perna. As duas, ó. Tem guite na vacina aqui na perna, filha? Tomou guite na perninha? Tomou, princesa? Guite na perninha? Tomou guite na perninha, filha? Tomou guite na perninha? Anjinha, vamos trocar a fraldinha? Vamos? Peguei o cestinho dela. Que já trocou uma fralda, né, princesa? Já trocou uma fraldinha? E eu peguei aqui o cestinho dela. Ai, gente, pera que ela tá dando uma usada aqui no celular. É pra lavar a roupa. Aí deixei até um brinquedo que eu quero descer lá pro segundo andar, pro primeiro andar. Aqui é tua roupa suja, filha. Aí eu deixo a roupinha dela sempre separada nesse cesto. É um cesto de crochê, ó. Muito lindo. Aí eu sempre deixo a roupinha suja dela. E agora eu vou lá bater. Sempre coloco na máquina só as roupinhas dela separadinhas. A minha garota independente eu já deixo assim, ó. Brincando aqui na brinquedoteca dela. Fui lá, coloquei a roupa dela pra lavar na máquina. E ela já fica no chão, assim, de boás. Geralmente eu deixo ela sozinha de barriga pra baixo. Porque se ela senta, às vezes ela tomba a cabeça. Daí pode ser que ela caia. Mas assim ela fica um tempão brincando sozinha. E eu amo deixar ela no chão justamente pra ela desenvolver, né? Começa a se arrastar. Daqui a pouco ela já vai engatinhar, gente. Ela tá indo muito... Ó lá, ó. Ó como ela se arrasta. Ela quer um brinquedo, ela vai. Dá um jeito. Tô deitada aqui na... Aqui na brinquedoteca da Cecília. Enquanto ela brinca aqui, ó. Minha mamãe deita aqui. E, gente, meu Deus, assim, eu tenho que me policiar muito. Porque o tempo que ela tá acordada, eu quero aproveitar pra estar com ela. Eu tenho a Babá também. Então a Babá também fica com ela, né? A Lari fica com ela também, enquanto eu faço algumas outras coisas. Mas, no geral, eu tento o máximo de tempo que ela tá acordada, estar com ela. Só que a gente tem muito esse vício do celular, né? De gente, ah, eu tô aqui com ela, tá aqui brincando. E eu fico aqui deitada, mas eu fico o quê? Fico no celular, fico vendo stories, fico vendo a vida alheia. E é, né? Sendo que eu podia estar o quê? Apreciando a companhia dela, brincando com ela, conversando com ela, interagindo. Então eu tento me policiar ao máximo, assim. Claro que ainda tenho muito o que melhorar. O celular, ele é um vício, né? Do nosso século, da nossa geração. Mas é algo, assim, que eu tento me policiar. Porque... Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vocês viram por que eu preciso largar do celular? Porque fez bonulou. Fez bonulou. E caiu. Então, às vezes a gente fica, né? Vendo coisa que nem precisa. A vida alheia, stories dos outros, né? Não é nada que acrescenta. Sendo que eu podia estar o quê? Dedicando tempo pra minha princesa. Dedicando tempo pra minha princesa. Então é isso. Eu vou largar um pouquinho do celular e vou brincar com ela. E aí, filha? A mana, filha? Opa! Ah, levei um beijo na boca. Levei um beijo na boca. A mana tá saindo. Você tá brigando com ela? Garota! Garota! Você não tem idade pra estar caminhando, não. Garota! Isso aqui não é cocô, não, tá, gente? É um brinquedo. Embora pareça um cocô, é um graveto. Bota o chinelo, mamãe. Bota o chinelo, mamãe. Bota o outro pé. Dá certo, não. Dá certo, não. Não, dá certo, não. Garoto! Olha isso, gente. Fazendo os passos já. Vê se eu aguento. Gente, olha só. Na ausência do Bruno, eu me virei e fiz um super lanche. Só faltou a salada, né? Não coloquei tomate nem alface que ele coloca. E não tinha pão de x-salada, né? De lanche. Aí fiz com hambúrguer, presunto, queijo, ovo. Tem um ovinho ali. E essa vai ser a minha janta e da mamis. Bom dia pra quem não dormiu nada essa noite. Bom dia pra quem deu trabalho, né? Princesa amada. Diga, dei febre essa noite, gente. Acho que foi da vacina. Dei febre, não dormi. É, fiquei chorando. Não tava legal. Não, não. A cara da mãe de acabada, né? A cara da mãe de... Meu Deus, filha, se mate. Tá doida? Credo. Nessa noite, a Cecília dormiu no bercinho dela. Aí ela sempre foi dormir seis e meia, né? Aí ela dormiu umas seis e meia. Daí quando era umas nove horas, ela acordou chorando. Quando era umas dez horas, ela acordou chorando de novo. E aí, tipo, quando ela acorda chorando, assim... Que geralmente ela só acorda pra mamar. Ela só resmunga. Eu dou a mamadeira de noite e ela dorme. Só que quando ela acorda chorando, chorando, eu percebo que tem algo errado, sabe? Ela acordou as duas vezes chorando. Eu falei, ah, eu vou trazer ela pra dormir comigo. Porque, não sei, assim... Senti no coração de trazer instinto de mãe, né? Trouxe ela pra dormir na cama aqui comigo. E deu febre à noite, gente. Tava super quente, super quente. Era três horas da manhã. Ela não dormia mais. Não dormia. Nem no peito. E eu nem tô dando mais o peito à noite. Mas nem o peito ela quis pegar. Aliás, ela pegou, mas não conseguia dormir nem no peito. Aí começou a dar febre nela. E... Aí eu dei antitérmico, né? Aí minha mãe me ajudou também. Ela ficou um pouquinho com a minha mãe. Um pouquinho comigo. Um pouco com a minha mãe. Um pouco comigo. Né, amor? Aí minha mãe ficou com ela. Dei cinco e meia. Dei sete e meia. Aí minha mãe trouxe ela pra mim agora que ela acordou. Minha mãe foi dormir um pouquinho, né? Porque tá nós duas, às vezes, às três horas da manhã acordada. E, gente, sempre que o bebê de vocês tiver febre, deixa eles dormirem no quarto de vocês. Pode ser que não seja na cama compartilhada. Tá tudo bem. Mas sempre que o filho de vocês tiver febre, não deixa ele com febre sozinho no quarto dele. Porque se a febre for muito alta... Claro que não era o caso da Cecília. A Cecília tava só quentinha, assim. Ela não tava... Não chegou a estar com febrão, sabe? Ela só tava quentinha mesmo. E eu acredito que seja da vacina. Mas, meu Deus, minha tia tava me contando que o meu primo... A tia Rita que tava aqui, né? A minha tia que tava aqui lá do sul. E o meu primo, ele tinha febre muito alta. Ele convulsionava, gente. Imagina. Então, assim, às vezes, tua criança tá com febre, você medica ela e bota no berço ou bota no quarto dela. E aí, você espera que a febre baixe e não baixa. E já pensou se aumenta a febre e a criança convulsiona? Deus me livre e guarde. Então, sempre que um bebê tem febre, que uma criança tem febre, eu já ouvi vários relatos de mães falarem que tem que dormir com os pais. Tem que dormir no quarto dos pais a noite que tiver febre. Pra gente vigiar de perto esses pequenininhos aqui. Pra gente cuidar de perto, né, princesa? E ela acordou super bem. Não tá mais com febre agora. Tá super bem. E não acordou super bem. Foi a mãe, né? Porque eu tô caindo de sono. Ai, socorro. Mas, daqui a pouco, a babá chega. Ela chega às oito, né? Então, daqui a pouco, a babá chega. Daí, a Cecília fica brincando com a Lari. E eu vou tirar mais uma sonequinha, cara. Porque foi punk essa noite. Mas tá bom, né? Tem uma frase que diz que... Que só foi difícil porque eu tenho filhos, né? Só é difícil porque a gente tem filhos. Então, graças a Deus por isso. Então, só essa noite só foi difícil porque eu tenho a Cecília. Se eu não tivesse a Cecília, essa noite teria sido tranquila. Eu teria dormido a noite inteira. Então, graças a Deus por essa noite ter sido difícil. Porque, graças a Deus, eu tenho ela. Hoje eu assumi a cozinha. Vou fazer um fricassê. Já fiz o franguinho aqui. Temperei com cebola, páprica, manjericão e chimichurri. Já tá temperadinho. Aí, vou colocar aqui nessa travessa. Fiz pouquinho pra não ficar sobrando muita coisa. Aqui, fiz o creme de milho pra colocar em cima. E aqui, sobrou esse franguinho aqui que a gente pode fazer uma outra refeição. Então, hoje vai ter fricassê aqui em casa. Já sujei todo o fogão, né? Eita! E com a roupa que eu tava em casa, eu peguei o carro e vim no mercado. Vou comprar algumas coisinhas pra introdução alimentar da Cecília. Porque a gente vai começar agora na próxima semana. Na outra, né? A oferecer pra ela os salgados, né? Então, assim, eu quero comprar batata, batata salsa, tomate. Essas coisas. Tô dirigindo aqui porque já cheguei no mercado, tá? Só tô virando a esquina. Então, tava faltando algumas coisas em casa. E como pra ela eu quero comprar tudo orgânico, né? Tipo assim, cenourinha orgânica, ovo orgânico. Tudo orgânico, assim, né? Que tenha o menos agrotóxico possível. Então, eu vim no mercado porque aí esse final de semana eu já quero deixar algumas coisas prontas pra Cecilinha começar a comer. Gente, olha só. Eu vim aqui atrás de um molho de tomate que seja só de tomate pra Cecília, né? Aí, você pega um desse e você vai ver aqui nos ingredientes... Deixa eu achar pra vocês. Quer ver? Tem tomate, sal e regulador de acidez. Não é ideal, porque a Cecília não pode comer sal. Aí tem esse pomarola chefe aqui, ó. Que a gente pega os ingredientes. Tomate 100%. Então, é esse daqui que eu quero. Que não tem sal, não tem regulador de acidez, não tem nada. Só tem tomate. 100% tomate. Então, esse daqui é natural. Os outros não são, tá, gente? Ó, pomarola chefe passata rústica. Muito legal, que é puro tomate. Isso aqui a Cecília pode comer. Não tem sal, não tem nada. Olha só. Essas aqui são as frutas e verduras que eu comprei. Peguei outras coisas no mercado, mas daí é irrelevante pro vídeo. Quero só mostrar as coisas que eu repeguei realmente pra introdução da Cecília. Tava na promoção abacaxi e a gente deu abacaxi hoje pra Cecília e ela amou de paixão. Foi a fruta que ela mais gostou, disparado. Então, já peguei três abacaxis, que também dá pra fazer suco e outras coisas, né? Aí não tinha todas as frutas e verduras de forma orgânica, né? Então, o que tinha, eu trouxe orgânico. O que não tinha, eu tive que trazer normal. Então, aqui tem abóbora, né? Que é essa abóbora que eles chamam de abóbora maranhão. Cenoura, também orgânica. Abóbora orgânica, cenoura orgânica e ovos. A gente tem vários ovos aqui em casa, mas pra Cecília eu vou fazer ovo caipira mesmo, né? Orgânico e caipira. Aqui tem batata salsa ou mandioquinha, como tem algumas pessoas que conhecem. Cebola, um abacate, beterraba, melão. Eu gosto dessa casca aqui que eu chamo sapo, ó. Pele, sapo. Ai, eu achei que era só eu que chamava de melão sapo, gente. Mas não é, é o nome dele mesmo. Porque a casca dele parece um sapo. Aí é melão, couve-flor, um inhame. Eu nunca fiz inhame, gente, acreditam? Nunca na minha vida eu fiz inhame, mas comprei pra fazer pra Cecília. Chuchu, kiwi. Tomara que esteja bom, que outro kiwi que eu comprei e tava estragado. Kiwi gold, couve-flor, como eu falei. E aqui dois temperos pra Cecília, que é ervas finas e páprica doce. Eu sei que bebezinhos não podem usar páprica picante, mas a doce pode. E aí aquele pomarola lá que eu mostrei pra vocês, a passata rústica, que o ingrediente é 100% tomate. E aí eu vou colocar esse produto aqui em forminhas de gelo pra fazer cubinhos. E aí eu vou congelar. E quando eu preciso, eu descongelo só uma forminha. Não preciso deixar na geladeira nem nada, até porque como é bem natural, ele estraga rápido, né? Então depois de aberto, ele estraga em poucos dias. Então eu vou fazer congelado. E quando eu preciso, eu só descongelo uma ou duas... Um ou dois cubinhos de gelo, no caso de tomate. E essas são as coisinhas que a gente comprou, gente. Que eu comprei pra fazer as coisinhas pra Cecília. Tô animada. Tem uma pituquinha comendo maçã. Tem uma pituquinha... Aliás, comendo mais ou menos, né? Acho que não gostou tanto. Maçã, filha. E aí eu cozinhei... Cozinhei não, coloquei no micro-ondas. Trinta segundos, a maçã fica super macia, ó. Quebra no dedo pra ela experimentar com a mãozinha. Maçã, pera, essas frutas mais duras, a gente tem que sempre oferecer cozidas. Chupa aqui pra você experimentar a maçãzinha. Bom dia, sabadão! Bom dia! Gente, não tem hora melhor pra gravar o sorriso dessa garota do que de manhã quando ela acorda. Pensa numa menina que acorda de bom humor. Hein? Bom dia, sabadão! Bom dia! Lindeza! Agora já foi a soneca, né? Nem bom dia, gente. A Cecília dormiu no berço dela, acordou seis horas da manhã, ó o cabelo da mãe. Aí a minha mãe ficou com ela, graças ao bom Deus, né? Porque eu tava acabada, ela já tinha acordado várias vezes. Não, ela acordou três vezes durante a noite. A vovó ficou com ela. Meu Deus do céu, tá doida a mulher? Não! Tira o fio da boca. E a vovó ficou comigo. E aí agora eu vim fazer uma soneca com a mamãe. E agora acordamos a soneca. Acordamos da sonequinha. Acordamos da sonequinha. Bom dia! Bom dia! Ai, que cabeção! Ai, que cabeção! Ai, que cabeção! Ai! Ai, que cabeção! Mandou um café, filha? Mandou um café? Vamos? Vamos? Dia de comer kiwi! Kiwizinho, amor! Tudo de cabelada. Dia de comer kiwi, meu amor. Experimenta, vê se você gosta de kiwi gold. Tá macio, ó. Pega na mão. Não? Não gostou? Então experimenta assim, ó. A mãe dá. Gente, nem gravei pra vocês o dia de hoje, mas é um sábado, né, filhona? A gente acordou, aí a Cecília tirou a primeira soneca e depois da sonequinha a gente foi pro shopping. E aí ainda tinha promoção na Riachuelo, que era promoção de carters na Riachuelo. Então eu peguei algumas peças, todas tamanho 12 meses, justamente porque era promoção. Era tipo assim, três peças por R$99,00, gente. Tipo, valia muito a pena. Cada peça saía R$33,00, né, e por ser carters vale muito a pena. Então eu vou mostrar pra vocês os conjuntinhos que eu comprei, ver se a Cecília para ali com o controle dela. Comprei esse, esse casaquinho aqui, que faz conjunto com esse bodezinho, tudo tamanho 12, tá, gente? Porque tamanho 9, tamanho 6 a Cecília já tem. E 12 ela ainda não tinha nada, quase nada. Então eu peguei esses assim e aí faz conjunto com essa calça aqui também. O único, entre aspas, problema é que as calças da carters pra Cecília ficam um pouquinho curtas. Então tamanho 12, ela tá usando esse tip top tamanho 6, ela tem 6 meses. Mas todos os bode e casaquinho que são parte de cima, ela ainda usa tamanho 3 meses. E ela já tá com 6 pra 7. Então assim, a Cecília usa muito as roupinhas que ela tem. Então as calças, geralmente, é sempre um tamanho maior. Por exemplo, se a calça é tamanho 12, a partir de cima pra ela vai servir o tamanho 9, sabe? Mas não tem problema de não ser o conjunto, porque essas calças a gente usa com qualquer outra peça por cima, né, gente? E pelo preço tava valendo muito a pena. Essa daqui eu paguei R$70,00, gente, o conjunto. Eu achei que ficou muito gracinha, que ele é de Natal e ele é tamanho 12. Então Cecília vai usar ali por outubro, novembro, dezembro, que é quando ela faz um aninho, né, em outubro. Mas é assim, ó, é de Natal. Eu achei muito gracinha esse aqui. E aí tem o bórezinho. Opa, lelê! Bateu o cucuruto? Pronto, não foi nada, só encostou o cucuruto ali no braço do sofá, né, filha? Só encostou o cucuruto ali, só encostou. Aí ele é conjunto com esse aqui, ó, de Natalzinho também. Tudo tamanho 12 meses, como já falei 500 vezes nesse vídeo, mas ele é um conjuntinho assim, ó. Achei gracinha, muito bonitinho. Filha, venha pra cá que você vai cair de novo, meu amor. Aí também tinha esse conjuntinho que, na verdade, eu confesso que tava na ala masculino, mas eu achei que super combinava com o feminino também, que é um amarelo, ou seja, Cecília de amarelo. Super dá pra usar. Aí tem esse azul, não, esse verde aqui, que tem ovelhinha, patinho, rabanete, que também achei que super dá pra usar, ó, com uma calçadinha, um laço verde vai ficar lindo. E também esse conjuntinho aqui de frutinhas também, esse bórezinho aqui. E ele é aquele bórez kimono que fecha do ladinho assim, então também achei que não era de menino, né? E pra completar esse conjuntinho aqui, que são duas peças, mas eu achei muito gracinha, que é mais arrumadinho, ó, ele não é um bórez normal assim. Ele tem esse babadinho aqui assim, ó, ele tem esse detalhe, tem botão aqui. Combinando com essa calça, gente, vê se eu aguento. Olha o bolso dessa calça. Não aguenta essa menina! Então foi isso que eu escolhi pra Cecília. É, como eu falei, tava na promoção e Carters nunca tem promoção, por isso que eu escolhi. E ela não tinha nada, a roupa, 12 meses, então já escolhi algumas peças. Né, princesa? A gente tem que aproveitar as promoções dessa vida. Aproveitar as promoções, sim, sim. É, tem que aproveitar quando tá barata. Isso, come a roupa, come. E o sábado à noite é assim, ó, experimentando bolacha nova. Bolacha, tá, gente? Não é biscoito, não, me respeita. Bolacha de coco, tá bono, muito boa. Muito, muito boa. Assistindo o meu próprio vídeo no YouTube, que minha mãe disse que ela não tinha assistido ainda esse vlog. Aí eu, ó, a pérola latindo lá fora, ai que legal. E é dizendo que eu coloquei no YouTube que minha mãe disse que ela não tinha assistido ainda o vlog. Então eu vou assistir. E toda vez que aparece aqueles gravetos ali de brinquedo, parece que é um cocô perdido na sala, né? Mas não é, gente, é um graveto. Gente, ainda eu na saga pras coisas da introdução alimentar da Cecília. Eu vou começar a gravar hoje à tarde pra vocês o preparo da alimentação dela. Mas eu queria uns potinhos de vidro pra guardar os alimentos na geladeira, né? Porque eu queria tudo potinhos pequenininhos pra fazer tudo em porção individual. Porque ela come muito pouquinho ainda, né? E eu não tinha nada de vidro assim em casa. Então eu vim aqui no mini preço, que é uma loja, assim, de utensílios e tal. E é bem barato, né? Aliás, mais barato do que geralmente a gente encontra em shopping e tal. E aí eu encontrei aqui. Vou mostrar pra vocês quais que eu quero. São esses aqui, ó. Tá R$6,90. Esses bem pequenininhos assim, ó. Sabe? Porção individual. Acho que eu vou pegar alguns desses. Porque aí a gente coloca alimento aqui, coloca a tampa, fica na geladeira. E é bom porque os outros são muito grandes, ó. E é bom pra gente conseguir manter o alimento por mais tempo na geladeira, né? Até dois dias dá pra deixar. E assim já é muito grande e eu quero porção individual mesmo, sabe? Então assim é ideal, ó. Bem pequenininho mesmo. Acho que vou levar umas opções desses. E as coisinhas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei oito desses vidrinhos aqui que eu mostrei lá, né? Que ele é transparente, só que veio embalado. Mas ele é assim, ó. Assim, ó. Vidrinho assim com a tampinha, né? Então comprei oito pra fazer as refeições individuais. Comprei essa panelinha super pequenininha, muito bonitinha. Pra esquentar as comidinhas que tipo, a gente às vezes deixa congelado. Aí quer esquentar numa panelinha pequenininha, só aquela porção individual. Isso daqui é de fazer papeiro. Papeiro sem tampa. Fazer papa. Sei lá o que é papeiro. Mas enfim. E aqui, na verdade, esse aqui é da minha mãe, mas eu vou pegar emprestado. Que são forminhas de silicone, que é pra fazer cupcake, pão de queijo e coisa assim, né? Então também dá de usar pra congelar as porções individuais. Então esse daqui não é pra mim, é pra minha mãe, mas eu já falei, vou emprestar. Então tem doze, né? Tem seis em cada. E eu comprei uma forminha de gelo com silicone embaixo pra apertar assim, ó. Pra tirar as coisinhas. Tipo, ah, você vai fazer arrozinho, carninha. Daí dá pra congelar também nas forminhas de gelo. Então foi isso que eu comprei, gente. E eu vou encerrando o vídeo por aqui, então. Tô toda descabelada, nem me arrumei pra sair. Do jeito que eu tava em casa, eu saí comprar as coisas. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu quero gravar outro vídeo preparando a alimentação dela hoje à tarde. Então vocês vão conferir no próximo vlog, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês. Me siga no Instagram, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!